Tô chegando aqui no Atalaia Que é o Hotel Privy Ali ó, bem vindos a praia do Atalaia Tô chegando aqui no Atalaia Depois a gente vem aí pra praia Pérola do Mar Um hotel também aqui da Beira Tem uma praça de alimentação aqui Hotel Prizas Nessas ruas também tem muitos hotéis Aí pra dentro pousadas, pousadas Tchau, tchau 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 Tchau Estamos aqui no Premium, Resort Premium, aqui em Salinas. Já tem vários aqui ó, tem um exclusivo ali, tem o Salinas Park aí esse aqui é o Premium aí vamos construir outro ali atrás é o Beach aqui, vou mostrar aqui pra vocês patroa e o filhão ali já estão ensinando ali pra entrar sala aqui, pra vocês sentarem Salinas Premium inaugurou dia 30 de Março e aí, já está assinando aí? onde é o meu? aqui tem o e-mail, tem o... o que é? daqui a pouco eu volto aí pessoal vamos lá pro nosso app check the mic and make sure it sound right boys e aí e aí e aí e aí it sound right boys it sound right boys e aí e aí e aí it sound right boys it sound right boys e aí 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 a do outro lado e aí e aí a galera já então ali no no rio como é o nome desse rio e aí o nome dele ali é o outro ali é o o exclusivo ou é o melhor lá ou aqui aqui ou ali comentário é importante para que o YouTube mande para outras pessoas ver o vídeo ok pessoal muitos parecidos e aí e e e e e e Praia do Atalaya 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 20, 20, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 22, 24, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 25. Aí tem essa caverninha aí, restaurante aqui é de teto azul ali, tem praça de alimentação ali, aqui é um bar molhado, aí tem um riozinho da corrente ali, senta ali naquelas boias só fica de boa do feitado ali, deixa a maré te levar, igual a música do Vega Pagodinho. Ali é a sauna, tá vendo a sauna ali, dá um zoom aqui, essa aí que é a sauna. Ali já é o Exclusive, e aqui cercada por esse muro aí, a divisão. Aí aqui embaixo tem um salão de jogos, tem academia, tem um boliche, e tem bem aqui uma quadra de tênis, ó. Quem quiser, ser um bom tênis, beleza pessoal? Se inscreve no nosso canal aí, tá bom? Dá um like, dá uma ajuda aí, dá uma força. Bye bye! Bye bye!